Bom dia, amado. Bom dia, minha amada. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje Deus quer trazer uma mensagem muito importante para você. O Senhor te diz, não fique ansiosa por coisa alguma, entregue tudo em minhas mãos e confia. Não pare e não se desespere, porque a bênção que eu quero te dar está muito mais perto do que você imagina. Apenas siga em frente e confie em mim, porque eu sou teu Deus e estou contigo, te sustentando em todos os momentos difíceis. Falta pouco para você receber a tua bênção. Falta muito pouco para você alcançar a tua vitória. Apenas siga em frente e confie em mim, porque eu já enviei o meu exército de anjos para acamparem ao seu redor e nenhum mal poderá te tocar. Apenas confia no meu poder, pois sou eu que estou te sustentando e todos os teus inimigos fugirão de você. Sou eu que vou na tua frente, destruindo barreiras, abrindo portas e caminhos e ordenando as ondas para se acalmar. Sou eu quem estou no controle de tudo e já sei do teu futuro. Por isso não tema, pois eu estou contigo. Não fique ansioso, porque eu vou te ajudar. Na hora certa, você terá a minha força e a minha mão direita vai estar te sustentando. Eu vou mostrar a minha justiça a todos que te humilharam e aqueles que duvidaram de você ficarão envergonhados. E se você recebe essas palavras proféticas, digita aqui nos comentários. Eu confio no Deus da minha vitória. Agora calme o seu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a ti, pelo teu amor e por toda a tua bondade por nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e abra todas as comportas do céu para derramar as tuas infinitas bênçãos sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Que este dia seja repleto da tua presença, do teu Santo Espírito e da tua paz. Que todos os nossos projetos prosperem. Que os nossos caminhos estejam livres e desimpedidos. E que as nossas atitudes sejam iluminadas pelas tuas poderosas mãos. Que a tua providência, Pai, venha abrir todas as portas e conceder o emprego para quem se encontra desempregado. Que nesse dia o Senhor possa trazer a provisão e o sustento para as nossas casas. O pão para a nossa mesa e o alimento para o nosso espírito, que é a tua palavra. E que não nos falte a tua presença. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos ser sustentado até aqui. E assim podemos desfrutar mais um dia em tua presença. Somos gratos, Pai, pelo dia de hoje. E te pedimos a tua bênção para começarmos bem debaixo da tua unção. Proteja-nos dos perigos escondidos e de toda a obra do mal. Fortalece-nos, Pai, para superarmos os desafios que virão. Segura forte a nossa mão, meu Deus, e nos faz atravessar todo esse deserto de provações. Tira das nossas costas o fardo pesado das obrigações e nos ajude a seguir em frente, sem desanimar. Sabe, Pai, muitas vezes caímos, porque pedemos as forças e precisamos do teu poder para nos levantar. E nessas horas, nós clamamos pelo teu santo nome. Então venha agora sobre nós, Senhor, e derrama as tuas bênçãos de amor e de paz. Transborda o nosso cálice com a tua sabedoria. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Multiplica nossa colheita. Aumenta nossa renda, Senhor. E nos preenche com toda a tua graça e poder. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com um óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 71, versículos 20 e 21. e diz assim Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Pai, em nome de Jesus, eu entrego tudo o que tenho em Tuas mãos e confio que os Teus planos são muito melhores que os meus. Então que seja feita a Tua vontade em minha vida, que os Teus planos se cumpram em mim, que as Tuas promessas se realizem e que todo impedimento seja derrubado pelo sangue de Jesus. Que todas as portas se abram e que os Teus caminhos sejam revelados para mim. Que a Tua força me sustente, que a Tua mão me guie, que a Tua luz me ilumine e que os Teus sinais me mostrem aquilo que eu preciso fazer. que eu seja sempre direcionada por Ti, que eu seja orientada por Ti e que as minhas decisões e atitudes estejam sempre de acordo com a Tua vontade. que o meu medo não me impeça de ter a coragem de seguir em frente, que a minha falta de fé não me tire das promessas que o Senhor tem guardadas para mim e que mesmo diante das provações, eu consiga entender que os Teus planos são muito maiores que os meus e que no tempo certo eles vão se realizar. Eu coloco controle de tudo em Tuas mãos e confio no Teu poder que habita em mim. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Entrega o seu coração para Deus e confia, porque Ele tem planos de vitória para a sua vida. O Senhor vai estar te sustentando, a Tua força vai estar te movendo e ninguém poderá te tocar, pois o Senhor dos Exércitos está lutando em seu favor e Ele já autorizou os Teus anjos de luz para marcharem ao Teu redor, para que toda a obra do maligno parta agora em retirada pelo sangue de Jesus. Aquieta o Teu coração, amada, e confia que Deus está te aguardando. Apenas confia e entregue o controle de tudo nas mãos do Pai, porque Ele sabe aquilo que é melhor para você. E somente se isso fez sentido para você, escreva com toda sua fé. Eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem. E seja um anjo mensageiro da Palavra de Deus, tornando-se membro do nosso canal e contribuindo com a nossa missão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Pai. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto